Garanta já o seu PES 2018, o jogo já está em pré-venda e eu recomendo que vocês comprem na loja Horizon. A loja é 100% confiável e tem um dos melhores preços da internet. O preço já é baixo e ainda fica menor se vocês utilizarem o meu cupom de desconto ELBA. É o primeiro link na descrição, então não perca tempo, acesse já! E... fala aí moleque adianto, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel e vamos comigo para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou trazer um unboxing aqui, não há informação nem novidade sobre o PES 2018 e o FIFA 2018. Praticamente é uma novidade para o PES 2018. Eu vou trazer um unboxing de uma coisa que eu acabei de receber, eu acabei de buscar, cheguei, já estou gravando esse vlog. Porque eu estou muito ansioso para abrir e eu acho que isso é tão especial para vocês fazerem uma ideia que eu preciso sim abrir junto com vocês. Eu acabei de pegar essa caixa e essa caixa eu acabei de ir lá, peguei e trouxe para casa. E cara, vocês não acreditam o quanto ansioso eu estou para abrir isso, porque é realmente uma coisa muito importante para o canal. Isso vai mudar tudo, eu tenho certeza, velho. Principalmente vai se identificar mais com isso que eu vou abrir agora, quem é mais antigo no canal. Principalmente quem era do modo carreira, do FIFA 17 e quem era do footdraft. Eu sei, isso não faz tanto tempo, né, mano? Mas o canal teve um crescimento instantâneo praticamente. Eu tenho certeza que a maioria de vocês não chegou a pegar essa época. Mas quem pegou, mano, vai se identificar muito com o que tem aqui dentro, velho. Eu desejo ali uma dica aí. Mano, eu quero fazer esse joguinho. Você que acha que sabe o que é, deixa aqui nos comentários agora. Não pula até o final do vídeo, não espera até o final do vídeo para comentar. Comenta agora, vamos ver quem acerta aí. E, velho, quero ver se vocês realmente conhecem o canal, mano. Vamos lá, comenta aí embaixo o que você acha que é. E eu vou abrir agora, mas antes, só um recado para vocês. Nova Era Games. O lugar certo para você que está pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Entre já o primeiro link na descrição. É, pessoal. Realmente, nós fechamos parceria com a Nova Era Games, velho. Que é uma das maiores lojas do Brasil, velho. Se fazia ideia quanto isso é foda, mano. E eles acabaram me enviando esse presentinho aqui. Que vai mudar muito o canal, cara. Então, realmente, velho. Os caras deram muita atenção para nós aqui. Que eles realmente viram a nossa situação. Eles mesmo, com palavras deles, disseram que o meu canal tem muito potencial. Então, eles me ajudaram me enviando isso daqui. Então, mano. Vamos lá agora na loja deles. Vamos lá. Vamos comprar. Mano, se você está precisando. Se você está pensando em comprar o PlayStation 4, um PC monstro. Um jogo em mídia digital bem bacana. Velho, agora é a hora certa, velho. Vamos lá. Vamos agradecer os caras. Que eles realmente... Eu tenho certeza que muitos de vocês irão gostar disso daqui que eu peguei. Porque, realmente, muitos de vocês não viam os vídeos, às vezes, de gameplay. Por causa disso. Eu já falei o que é. Você já mataram, eu tenho certeza. Mas, vai lá no primeiro link da descrição e, mano. Compra já o seu videogame que você quer agora, velho. Uma das melhores lojas do Brasil. Mano, 100% confiança que eles vão te enviar tudo certinho. Tudo lacradinho, assim como está isso daqui, velho. Mano, sem nenhum risco de quebrar no meio do caminho, velho. Vai por mim. Eles estão 100% confiança. Eu recomendo, mano. Nunca recomendo nada que seja uma furada para vocês, né, velho. Então, mano. Você que está pensando ainda em comprar o seu PlayStation 4. Você que está querendo, mas não sabe o lugar certo. Mano, vai na Nova Era Games e compra lá. Porque, realmente, cara. Vamos agradecer esses caras que mudaram o futuro do canal. E, realmente, eu devo muito a eles, velho. Eu devo muito a eles. E isso me deixa bastante feliz. Eu vou mostrar agora para vocês o que é. Tenho certeza que a maioria de vocês já sabe. Mas, velho. Bora lá. Pronto, pessoal. Já estou aqui. Pronto para abrir aqui, ó. Bora lá. Vocês estão vendo que, realmente, o lacre está muito sólido, né, velho. Vamos ver aqui como é o primeiro passo para abrir isso daqui. Vamos aqui tirar a fita adesiva, né. Vamos lá. Pronto, pessoal. Finalmente, eu consegui tirar tudo da fita adesiva, mano. Se vocês ainda têm dúvida se o produto vai vir protegido, velho. Olha isso. Olha o... Ele ainda vem com papel cheio de fita adesiva. Ainda com plástico bolha. Estou com várias camadas de plástico bolha, velho. Então, não tem como nem quebrar no meio do caminho, velho. Vai vir 100% protegido, velho. Pessoal, o que vocês acham que é agora? Agora já deu para matar, já, né. Era para nós tirar aqui o plástico bolha, né. Bom, pessoal. Vamos aqui. Estamos quase... Aqui, ó. Consegui remover todo o plástico bolha. Olha, meu sobrinho vai adorar isso daqui, cara. Olha isso. Beleza. Vamos aqui para o que importa. É o gato Game Capture, pessoal. A Nova Era Games nos enviou uma placa de captura, mano. Mano, isso é muito incrível, cara. É muito incrível. Vocês sabem, vocês conhecem... Vocês me conhecem, né. Pelo menos a maioria de vocês sabe. Sou adolescente ainda. Comecei o canal muito cedo. Tenho 16 anos. Quanto tempo iria demorar para juntar dinheiro suficiente para comprar uma placa de captura, velho? Mano, então realmente. A Nova Era Games foi muito incrível com a gente. Nos mandou uma placa de captura top. Não é a mais top do mercado, eu sei, mano. Mas já é. Vai quebrar muito o nosso galho, cara. Sinceramente. Mano, vamos lá, velho. Na moral, depois dessa, vamos lá e vamos comprar muitas coisas lá na Nova Era Games, cara. Compre o seu console lá, velho. Porque os caras são muito fodas, mano. Não fizeram isso só por mim, mas por todos nós, né, velho? Vamos melhorar tudo aqui no canal, cara. Principalmente para você que gostava de meus vídeos. Vamos voltar com as gameplays, cara. Nessa semana mesmo eu vou tentar trazer as gameplays de volta. Vamos aqui tirar agora. Aqui, ó. Aqui a proteçãozinha. Que aí vem uma... Olha que bacana. Dentro dessa... Meio que uma capa, né? Não sei. Aí meio que uma maletinha. Que foda. Vai ser muito foda para guardar aqui, ó. Aqui tem provavelmente um manual. Vamos nessa. Vamos abrir aqui a placa de captura. Olha aqui, pessoal. Olha o tamanho dela, velho. E olha que bonita. Vamos agora... Eu vou pegar já já a minha antiga placa de captura. Que, mano... Sinceramente, não dava, cara. Olha que coisa foda. Agora vamos ver aqui os cabos que vem. Vem um HDMI, né? Aqui, ó. Semelhante ao que eu tenho no videogame já, né? Aqui, ó. Não sei nem se tá pegando, que eu tô nem conseguindo ver direito. Também veio aqui um cabo USB, aparentemente. Beleza? E aqui o cabo, é claro que o cabo de força da placa de captura, mano. Que monstro. Tá aqui, ó. Eu guardo o Game Capture. Pessoal, essa semana mesmo vou tentar estar trazendo já gameplays de volta para o canal, mano. FIFA 17 vai estar voltando aí. Muitos de vocês já acompanhavam, gostavam muito das minhas gameplays. Mas o único problema que eu parei, o porquê que eu parei de gameplay, é por causa desse negocinho aqui, ó. Aqui, ó, pessoal. Essa placa de captura que era a minha antiga, velho. Você que não chegou a acompanhar as minhas gameplays, o meu modo carreira, velho. Mano, clica no card aqui em cima. Só para você ver o que eu passava com essa placa de captura aqui. Mano, vai por mim. É a pior que tem, cara. Eu comprei ela por apenas 50 reais, velho. Mas por causa do que você tá começando no canal, é a melhor dica, mano. Compre essa placa de captura aqui, vai ser bem legal para o seu começo, né, mano. Mas, principalmente, ela foi o maior motivo por eu ter parado de fazer gameplays no canal. Porque essa placa de captura não captura, tipo, em alta qualidade. A qualidade dela é muito péssima. Pra você ter uma ideia, eu tive que gravar em RCA, velho. Agora, com essa nova placa de captura, mano, vai ser realmente a grande salvação. É um pouco antiga ela, né, mano. Acho que ela lançou há 3 ou 4 anos atrás. Mas vai ser muito foda. Essa placa de captura, em compensação, a gente tem mais de 10 anos, né, velho. Que a placa de captura foi lançada realmente para gravar o console de Playstation 2. Eu tentava gravar com a Xbox, não sei se vocês viram. Que não dava certo agora uma placa top. Vou trazer gameplays, pessoal, em HD. Mano, realmente eu não sei da minha emoção que eu estou por estar anunciando uma nova placa de captura para o canal. Que é a Game Capture. É o gato. Bom, pessoal. Nessa semana eu vou tentar trazer gameplays de volta para o canal. A gameplay vai voltar normalmente. Eu vou tentar trazer pelo menos duas ou uma vez por semana, né, cara. Porque agora estamos no clima de FIFA 18. Não dá para trazer todo dia FIFA 17, beleza? Mas espero que vocês tenham gostado dessa notícia. Vai ser muito foda. Não tem como vocês não tenham gostado, né, velho. Porque simplesmente uma placa de captura top teremos aqui para frente, mano. Vou tentar já instalar ela. Eu vou testar, já vou tentar gravar alguma gameplay, algum teste. Para ver realmente como é que funciona, beleza? Pessoal, eu vou me dividindo para aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa notícia. Se gostou, vamos lá, mano. Metralhe o like. E principalmente, vai lá na Nova Era Games. Compre alguma coisa lá e falar. Algum jeito de falar que você veio pelo Mano Elba, o parceiro deles, beleza? Compre lá na Nova Era Games. Primeiro link na descrição. Compre o seu console lá com o menor preço. Mano, compra lá, velho. Compre lá. Vocês viram que ele chega embaladinho, tudo certinho, sem problema nenhum. Tudo ok, velho. Tudo ok. Vocês viram isso aqui. Demorei, eu acho, uns 5 minutos só para abrir a embalagem. Só para abrir a proteção que vem, né, mano. Então, vamos lá. Compre lá. Vocês vão chegar... Chegou para mim, eu acho que em 5 ou 4 dias apenas. Lá de Minas Gerais até aqui a São Paulo. Demorou 4 dias para chegar, né, mano. Então, vamos lá. Compre o seu console lá na Nova Era Games. Compre o console ou um jogo. Me dizem... Mano, pode ser o que for. Pode ser um console, pode ser um PC Gamer Master. Ou pode ser um mini simples jogo. Eles vão vir exatamente todo protegido, cara. Todo protegido para não danificar o seu produto, né. Bom, pessoal. Eu vou me despedindo por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa novidade. Nossa, Nova Era Games, obrigado. Obrigado demais por mandarem essa placa de captura para nós. Vai quebrar muito o nosso galho. Mas eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E... Falou! 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 Obrigado.